Estamos presentes aqui, dando nosso total apoio ao Fortaleza Sport Club, Leões da Turf. O motivo da nossa existência é isso aqui, é o Fortaleza Sport Club, rapaziada. É a maior torcida de uniforme do cara que colou no Brasil. Fortaleza Sport Club Fortaleza Sport Club Fortaleza Sport Club Fortaleza Sport Club A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos